E não é só viagem, só alegria, né? A gente sempre, todo dia tem que fazer um tetris, né? Encaixar tudo aqui dentro dos nossos baús, a mesa vai primeiro, o fogão. Essa bolsa vermelha que a gente até nem estava usando, mas agora a gente descobriu que essa bolsa vermelha não é só térmica, ela também pode organizar coisas. É um armarinho pequeno. E aí a gente faz todo o encaixe aqui, agora está muito mais simples, tive que ver no começo da viagem a bagunça, mas aí agora a gente vai encaixando as coisas aqui, cada coisa no seu lugar. Aí aqui, ó, nossas coisas que vão ali por cima, né? As cadeiras também. Se a gente morasse no motorhome, né? A gente podia só já ter tudo pronto quando acorda de manhã. Mas, como a gente tem um mini motorhome, a gente tem que fazer esse trabalho, essa idas e vindas todos os dias de manhã. Nossa, os tais paninhos pratos, detergente, arrumamos um lugarzinho pra botar. Aí a gente, o único pratinho de vidro que a gente trouxe foi aquele ali, porque pra cortar na cebola, alho é bom. Eu tô achando ele até pequeno demais, eu gostaria de uma tabuinha mesmo, se a gente achar uma de plástico, de repente. Mas aí a gente usa esse papel de panetone pra ele não bater ou quebrar, né? A gente vai abastecer agora, no outro posto, lá no IPF, a gente não conseguiu abastecer a gasolina super, que é a mais, a nafta super, que é a mais barata, né? Eles disseram que estrangeiros só podiam abastecer em Finia, né? Isso, que é a aditivada deles aqui, bem mais cara. É, mas foi lá em Passo de Los Libres, na fronteira, não sei se é por isso ou é em todos os IPF, a gente vai ver agora na viagem. Esse aqui é outro posto, eu acho. A gente passou a noite nesse posto Shell aqui, né? Lá atrás, gente, tem banheiro, tem tudo, banho, né? Foi muito bom passar a noite aqui, né? Só que tem a desvantagem do posto 24 horas que passa caminhão a noite toda, né? Fica a noite toda, assim, fica aquele movimentão, assim e tal. Não tanto movimento, mas tipo um caminhão a cada hora, a cada duas horas. E aqui, o nome aqui é o Mito Estacion de Serviço, né? Tem uma loja de regionales com os dadinhos em cima do lado do posto. O pátio do posto. Não é difícil de achar, assim, mas se vocês procurarem aqui pela parte de... Passando um pouco, quem vem do Brasil passando um pouco o Gua Lé Guaichu, já vai achar o posto Shell. É, do outro lado da faixa. Do outro lado da faixa, tem que fazer o retorno, né? Mas é bem legal, muito bom, assim, estrutura, banheiro também. A gente ficou seguro lá atrás. Banheiro 24 horas também, que é uma coisa que não é todo lugar, né? Então, muito bom mesmo. Trânsito um pouquinho lentinho aqui, nessa avenida aqui de Gua Lé Guaichu. Mas vamos lá. Acho que é normal pra dentro de cidade. É, acho que toda cidade que a gente for entrar, assim, né? Que for um pouquinho maiorzinha. Essa aqui tem 31 mil habitantes, né? Gua Lé Guaichu. Então já dá um movimentinho, assim, né? Agora a gente vai passar ali nesse canteiro. E tá escrito ali, Gua Lé Guaichu. Que bonito o letreiro. Parece que tem um lá na Orla também. Tem uma orlinha de rio ali, muito bonito. A gente tá indo lá ver a Orla e o parque que tem aqui na cidade. Olha a cara de Gua Lé Guaichu pra vocês. Aqui tem bastante comércio. A gente chegou numa parte com bastante comércio. Tem bastante buraquinho também. Uma ruazinha bem... Dá uns sobressaltos, assim. Tem umas divisões no asfalto, no piso aqui dessa rua, que dão uns tanque-tanque. Mas tá de boa, assim. Uma cidadezinha que parece bem estruturada. Olha lá, a bandeira do Brasil, da Argentina. Paraguai também. A gente já viu muito paraguaio por aqui, né? É, tem outros países ali. A gente viu muito paraguaio por aqui, apesar de a gente não estar muito perto do Paraguai. Mas eu acho que tem... Eles vêm aqui, eu acho, talvez pela língua se é a mesma. Eles vêm pra cá, cuidado. Não é. Não é capaz, não. Tomou muito cuidado, mas tá bom. Aí tamo indo, agora pra... Orla. Orla. A costaneira de Valerio. E aqui, Rua Bonita. A gente já tá aqui na Rua da Orla, né? Cheio de bandeirinha da Argentina, campeã mundial. É. Muito bonito. As argentinas estão muito orgulhosas, né? Hoje é o dia que tá chegando. O dia... A seleção argentina, eles já desembarcaram em Buenos Aires. A gente até tá perto de lá, mas como vai ter muita muvuca, a gente deixou pra lá. Não vamos... Não vamos Buenos Aires agora, de repente a gente passa na rua. É bem um balneário ali, ó. Depois vamos descer pra ver. É muito... Parece muito bonito aqui. É. Tem um rio ali. Bonito, bem enfeimado. Cheio de barzinhos. Muitos barzinhos em Guaí. Olha aqui, a orlinha, a ponte pra passar pro parque. E essa piscina linda que a gente tem que descobrir como que funciona. Olha que... Playa del Puente. A gente vai depois atravessar a ponte pra ir lá no parque. Como é? Parque Unzué. Unzué. É do outro lado dessa ponte vermelha. Aqui tem uns banquinhos, umas mesinhas. É lá que nós vamos almoçar hoje. Olha que linda essa piscina. Vamos descer ali pra se informar. Vamos descer, vamos descer. E também essa orla toda pra andar aqui. Nossa, só o pessoal tomando banho de rio que massa. Ai, que delícia, gente. Tá um calor que vocês não tem noção. Hoje tá previsto 34 graus em Guaí Guaí. É muito calor. Pensa, a gente saiu da nossa cidade, Rio Grande, que uns dias passa mais nublado, com uma temperatura de 20 graus do que qualquer coisa. Aí agora entrou o verão, tava fazendo no máximo, no máximo, uns dias agora, fez 28 graus. É, nos dias quentes. Nos dias quentes. Entrou o verão, fez o quê? Uns quatro dias de 28 graus e olha lá. Entrou o verão não, né? Tá, entenderam? Pra referência, ontem aqui tava 32 e hoje tá previsto 34. Olha, gente, que lindo! E as cadeirinhas de cimento, olha. É de cimento. Que capricho, né? Nossa! Muito legal. Olha o que a gente achou aqui na beira da praia, do rio. Dutia. Vamos ver se funciona. Não ligou. Talvez tem horário. Talvez tem horário, talvez pode... Se alguém liberar, não sei. É, não ligou, mas tem. Tá, tem. Ó, colônia municipal de verano. Gratuita, inclusiva e acessível. Será que a piscina também é gratuita? Não sei. Olha que bonito isso aqui. Essas quiosquinhas. Muito legal. Eu achei outra coisa aqui também, olha só que legal. Enfermaria. Nossa, interessante. As espreguiçadeiras. Espreguiçadeiras. Cuidado, amor, vai tá quente. Até que não, sabia? Só apagar o bronze do garoto verão. Do garoto verão. Ó, perito. Ó, o perro. Tá bom aí no olho do sol? Nossa, tá muito no olho do sol. Oi, perro. Perrão lindo. Ele veio do nada aqui, igual um fantasma do nosso lado. Lameu a minha mão aqui do nada. Lameu a minha mão aqui do sol. Lameu a minha mão aqui do sol. A gente foi ali perguntar, né? E adivinha, hein? É de graça. É de graça. Eu acho que tem alguma coisa de controle de tempo, máximo de pessoas, mas como é de manhã, não tem quase um dia ali, né? É, pelo que eu entendi, tem que só passar na enfermaria ali, fazer o controle sanitário e aí tá liberado. Nós vamos agora no nosso carro-casa pra trocar de roupa direitinho. E já vamos vir pra tomar um banho. Ah, se refrescar, gente, deve tá uma delícia aquilo ali. Deve tá muito bom, gente. Já tamo trajado aqui. Tranquinhos. Tamo pronto pra entrar na água. Tem que aproveitar uma piscina dessa, né? Olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Mas a gente não tava dando muito pro Gualeguaitu. A gente pensou, ah, vai chegar uma orla ali, vai ser bonita. Vamos ver a orla. E depois vamos pro Parque Unzué, fazendo nosso almoço. Mas aí, né? A estrada vai nos surpreendendo, né? Aos poucos. Como a gente ouve muita gente dizendo que a estrada vai nos dando o que a gente precisa, a estrada vai nos surpreendendo. E a Gualeguaitu tá sendo uma grata surpresa pra nós, né? Isso. E não é tão longe, né? Que ela vem do Brasil pra cá. Principalmente quem é do Sul, né? É, quem é do Rio Grande do Sul. É uma viagem boa de se fazer. É, assim, ó. Da nossa casa até aqui dá 1.083 quilômetros. Não é muita, muita coisa. Mas, assim, é... Pra quem mora, por exemplo, uruguaiana, já é bem mais perto, né? Então, claro, quem mora em outros estados do Brasil... Mas vale a pena, assim, ó. Se tu vai fazer uma viagem pra Buenos Aires, pra Ushuaia, né? Alguma coisa assim. Vale a pena passar um tempo aqui em Gualeguaitu, até. A gente até se arrepende de não ter reservado mais tempo pra Gualeguaitu. Talvez na volta a gente vem. De repente a gente vem aqui na volta. Porque, olha, lindo demais. Ali a gente fez um pequeno exame médico, uma inspeçãozinha. Só uma inspeção. É, só pra ver se não tinha frieira, se não tinha piolho. Ela viu na sua perna. É, ela perguntou se tinha piolho, se tinha, acho que funiculose. Não sei se é caspa ou ceboa. É, sei lá o quê. Ela falava muito rápido. Muito rápido. Mas, assim, ó, super simpática a moça. Olha, muito legal. E uma estrutura gratuita dessa, gente. Não tem como deixar passar, não. Vamos lá, né? Vamos curtir. Tá quentinha? Ah, essa rasinha. Essa aqui é a rasinha, acho que é mais pra ambientar, né? Ela é bem rasinha. Tá, eu vou tirar o meu chinelinho e vou aí. Pera aí. Opa, gente. A gente tá aqui no guarda-solzinho, nossas coisinhas ali. Ai, tá quente, 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 quente. Que lindo, gente, que lindo. Ali deve ser muito fundo, né, amor? Tem uma divisão aqui, pessoal. Eu acho que até um certo ponto a profundidade é mediana. Ah, olha ali a menininha ali e o cara. Eu acho que é de boa, né? Será que tu dá um mergulho aí? Cuidado. Tá, então nem te atira isso. Não vai ser ruim. Agora quase vai. Vai, né, amor? Sem nem querer. Ai, tá bom. Não vamos fazer esse tibum pro vídeo, né? Não vai dar. Ó, agora vamos fazer o seguinte. Vamos combinar uma coisa com vocês que estão aí, Cristina. Agora a gente vai desligar o vídeo e a gente volta depois do banho. Porque, gente, a gente tem que aproveitar isso aqui. Tem que curtir, né? Vamos curtir, vamos curtir. A gente pediu agora aqui duas hamburguesas e um limoneto, mais ou menos. Esse aqui tem bastante propaganda na rua. É, bastante. Então, assim, aqui deu 300 pesos, que é 5 pila. E aqui deu 800 pesos cada um, que é mais ou menos 13 reais. Tudo, tudo deu mais ou menos uns 28, né? Preço normal, assim, né, de lanche. Vamos ver agora como é que é. Nossa! Muito bom, né? Muito gostoso. Olha, surpreendente. Gostei bastante. Saborzinho de carne. Bem, bem de carne mesmo, né? Achei que ia ser aqueles hambúrgueres mais simples, mas bem gostosos. E a Sabrina sempre ali, né, amor? Os condimentos. Os condimentos. Incrementando tudo. Sempre dando uma incrementada. Eu não, eu pego do jeito que vem e como. O que você está fazendo isso? O que você está fazendo isso? Se inscreva no canal. 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 Agora a gente está bem na reta da piscina ali, dos lados. Que massa isso, gente. E olha só, a gente estava de lá namorando essa mesinha aqui para a gente fazer nossa comida. E aí eu pensava assim, né? Bah, depois, quando chegar no horário do almoço, nós vamos atravessar o rio e vamos fazer nosso almoço ali nessa mesinha. Mas aí, claro, né? Como ali o lugar é tão agradável. Aí quando a gente estava lá na piscina, lá do outro lado, curtindo lá o outro lado, a gente pensava, né? Na hora que chegasse a hora do almoço, a gente viria para essa mesa aqui na sombrinha para fazer nossa comida. No fim, a gente acabou optando por experimentar lá, né? A hamburguesa. E não fizemos, não vamos fazer, não vamos precisar fazer almoço hoje, né? Mas imagina se precisasse fazer comida. Olha que lugar incrível, né? Acho que vocês vão conseguir ouvir o barulho que dá na ponte, ó. É. O pessoal, quando vai passando, ó, olha aí. Nossa. O barulho parece que vai cair a ponte. Eu pensava que tinha alguma, sabe, uma obra, uma máquina, alguma coisa assim, fazer um barulho. Barulhão. Mas no mais, assim, ó, é só barulho de natureza, um lugar muito top, né? Muito legal. Nossa, venham aqui, não esqueçam de ir nesse parque. Quem tiver, assim, a caminho de Barilote, a caminho de Buenos Aires, a caminho do Ushuaia, a caminho de onde for, ou até como destino final, né? Isso aqui, olha, vale muito a pena, Gualaguai Chua, sabe? Nos surpreendeu muito positivamente. E é grande esse parque, gente. É, grande, grande. A gente vai passar mais de carro. A gente entrou aqui e pareceu um pouquinho um labirinto, mas não foi tão difícil chegar aqui. Foi rapidinho, tá? É, a gente vai dar mais uma volta pelo parque pra mostrar pra vocês o quanto ele é grande, o quanto ele é lindo. A gente entrou ali pelaquela rua de areia que eu mostrei no vídeo, só que a gente deu meia volta e voltou e saiu debaixo da ponte e chegou aqui, rapidinho. É, impressionante, assim, muito legal mesmo. Então esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de fazer esse passeio lindo por Gualaguai Chua. Que cidade incrível, né, gente? A gente espera muito que vocês tenham curtido tanto quanto a gente curtiu. E se gostou, deixa aí o teu like, se inscreve no canal. Já te inscreve aí, se puder ativa as notificações. Tem aí em cima o nosso Instagram pra te seguir lá pelo Instagram também, né? Que é mais em tempo real, né? Nossas viagens são em tempo real lá. Aqui tem um pouco de delay, né? Isso, e a gente espera com vocês aqui no próximo vídeo. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Obrigado.